A gente vai dar um pulo até Campo Grande, isso, vamos para os estúdios da CBN Campo Grande, onde hoje converso por lá, ô rapaz, meu amigo Matheus Adriano, o destaque aí na capital nesta manhã de segunda-feira, Matheus, bom dia. Bom dia Israel, bom dia a toda a nossa audiência, olha, começou hoje o segundo julgamento da Operação Mertar, que envolve o empresário Jamil Namifim, esse julgamento é sobre o caso da morte do também empresário Marcel Colombo, conhecido como Playboy da Mansão, e foi executado a tiros em 2018, quando estava em um bar aqui da capital. Esse crime teria sido cometido por conta de uma discussão que o Marcel teve com o Jamil Namifim dois anos antes desse crime. O julgamento está sendo realizado no Tribunal do Júlio aqui de Campo Grande, com quatro acusados de Israel, são eles, os ex-guardas municipais Marcelo Rios e Rafael Antunes Vieira, e também o policial federal Everaldo Monteiro de Assis. Esses três estão presentes no tribunal. Além deles, também está sendo acusado o Jamil Namifim, que está participando de maneira virtual, direto da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde ele está preso. De acordo com o inquérito, Jamil, Marcelo e Everaldo respondem por homicídio duplamente qualificado por motivo turco e também por tentativa de homicídio contra Tiago do Nascimento do Norte. O Tiago é amigo do Marcelo e também foi variado. Já o Rafael, o municipal, é acusado de porte ilegal de arma de fogo. De acordo com os autos, ele não teria participado do domicílio, apenas ocultado a arma do crime. Esse júri, Israel, deve durar pelo menos quatro dias, tendo aí também um dia extra reservado para o caso de ocorrer algum imprevisto. Cada parte terá direito a até cinco testemunhas com horários agendados para os depoimentos. Os jurados escalados serão hospedados em hotéis durante essa semana do julgamento, sem contato com o público, para garantir a imparcialidade. Como eu disse, esse é o segundo julgamento da operação do verdadeiro. No primeiro julgamento, tanto o Jamil Namifilho quanto o Marcelo Rios já foram condenados pela execução do estudante de direito, Matheus Xavier. O Marcelo foi condenado a 23 anos de prisão e Namifilho a 23 anos e seis meses. Esse é um julgamento, então, muito relevante, tanto para Campo Grande quanto para Mato Grosso do Sul, tanto é que está sendo encontrado um grande esquema de segurança em torno, lá do Tribunal do Júri, são mais de 50 pessoas envolvidas nesse esquema de segurança. Um julgamento, então, muito relevante, que a gente segue aqui acompanhando de perto e trazendo todos os detalhes para vocês. Volto com vocês, é o Espírito.